Retoma o primeiro capítulo, o convite para que aqueles que quiserem ser seus discípulos comecem a segui-lo. E aí vem o primeiro milagre de Jesus, encanada a Galileia. E lá está Maria. Ela estará também ali. Maria foi a única pessoa que assistiu de fato ao primeiro e ao último milagre de Jesus. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Jesus transformou a água em que água? A água que jorra no coração dele. Já no primeiro milagre. E Maria estará presente no último milagre. Quando ele transformou o vinho em sangue. E o que saiu do coração rasgado de Jesus? Sangue e água. A água viva. João 2. Bodes de Caná. Água e vinho. João 3. Jesus e Nicodemos. Acabamos de ler. Que nasce da carne é carne. Que nasce do Espírito é Espírito. Se não nascer da água e do Espírito, não verás o reino de Deus. Por isso que é gerúndia. É nascimento. É regeneração. É regeneração. É regeneração.